Peraí, vai de novo não? No figurino são retalhos emendados pelo alfaiate de um rei Não pense que meu roteiro é simples mesmo A peça sendo só mais um clichê Desses finais passeios de descobrir Quem é O diretor no espetáculo da vida? Quem irá fechar As cortinas de apagar as luzes ao sair Quimérias e frustrações Em meio a um antro sem sono O coadjuvante é o mais velho Protagonista, anfitrião do novo E o primogênito é o primeiro novo Só ele tem Quem é O diretor no espetáculo da vida? Quem vai me dizer Quem irá fechar As cortinas de apagar as luzes ao sair Pois eu nunca Talvez me atraso Talvez me atrase Prometo sair no momento correto Mas talvez me atraso Mas talvez me atraso Simplesmente me empessar de ir Simplesmente me atraso Simplesmente me atraso Simplesmente me atraso